Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica e você está no meu canal literário O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal Deixa um recadinho também, vamos conversar lá nos comentários E se você gostar tanto assim desse conteúdo, compartilhe com a pessoa conhecida Para que ela possa conhecer meu canal, tá bom? E hoje a gente vai de tag Eu pesquisei uma tag bem curtinha, mas bem interessante E para essa tag eu vou taguear a minha amiga Raro Ela tem um canal também literário e ela mora lá no Rio de Janeiro E o nome do canal dela é Livros Raros, tá bom? Aí quem quiser também, apoia o canal da Raro Entre lá, se inscreva Ela é bem engraçada, bem divertida Eu acho que ela tem toda uma dinâmica dela Para trazer a proposta do livro Bem diferente, inclusive, de mim Que sou com certeza mais séria, mais cisuda E eu acho o canal dela um barato, tá bom? Raro, estou te tagueando, tá bom? Quero que você faça também no seu canal essa tag de Natal E bora lá para as perguntinhas, tá pessoal? São sete perguntinhas Essa tag eu vi no canal Livros e Spoils Essa tag é muito antiga Inclusive o canal, ele eu acho que não está mais ativo Eu acho que essa tag foi do ano 2003 E está lá parada, né? Só tem, eu acho, três vídeos Inclusive ele buscou como referência da gringa E a tag se chama Natal Biscoitos e Livros Eu achei bem sugestivo, né? Quem é que não pensa naqueles biscoitos maravilhosos Amanteigados Daquelas latas de biscoitos maravilhosos Que é muito comum Vendo o ano todo em supermercado Mas eu acho que todo mundo nesse período natalino De festividade Acaba comprando uma Uma caixinha daquela de biscoito Eu particularmente amo, amo, amo Mas bora lá A primeira perguntinha Livro com capa natalina Eu escolhi esse aqui Um conto de Natal De Charles Dick E o título é natalino E a capa bem sugestiva, né? Com as joelinhas Inclusive eu acho esse livro maravilhoso E aguardem porque Vai vir resenha sobre esse livro Nesse mês de dezembro, tá bom? No canal A segunda pergunta Pega um livro Que você quer como presente Bem, se eu quero como presente Eu não tenho livro, né? Não é que eu estou pedindo presente a ninguém, não Mas assim, um livro que eu quero me dar de presente Quando eu tiver com mais condições Os Miseráveis de Vitor Hugo Porque um calhamação Se eu tiver condição no ano 2021 Eu comprarei e lerei Porque dos calhamaços É aquele calhamaço que eu sempre Tive vontade de ler Mas Não acho tão barato Mas eu quero comprar Se deixa pra gente ir no próximo ano Porque eu acho que Melhor presente É ler Os Miseráveis Eu já vi muita gente falando sobre esse livro E não é pela clamação É pela história E já ouvi dizer que Quando você lê Os Miseráveis Essa perspectiva do mundo Da pobreza muda E eu acredito que sim Porque é um livro muito impactante E pelo menos assim No que eu pude observar da obra Bora lá Terceira perguntinha Um livro com tema de Natal Eu não tenho esse livro aqui em casa Mas foi um livro que eu acho que eu li várias vezes Se não três ou mais quatro vezes Inclusive é um livro que Está na minha muito lista Eu quero um dia Quem sabe em 2021 comprar Porque não é tão caro E eu acho que é um livro Para a vida toda Para mim especificamente Que sou pernambucana Nordestina Adoro a obra de João Cabral de Melo Neto Muita gente não sabe Eu até pensei Na possibilidade De comentar nesse mês de dezembro Com vocês sobre a obra Mas como eu só li E não tenho livro em casa Eu sempre quando gosto de falar de um livro Eu gosto das pinceladas Mas é o Alto de Morte e Vida Severina E outras histórias Que na verdade Para muita gente que não sabe É o Alto de Natal É uma obra muito dramática Que fala dos retirantes da seca Fala sobre fome, miséria Mas também é uma obra de muita esperança Já foi várias vezes adaptada Pela cinematografia E eu acho que é um Alto de Natal Para mim Que sou nordestina e pernambucana Com sentimento de muita pertença Porque é um Alto regional Não é um Natal De um Polo Norte De um Papai Noel Ou mesmo De uma realidade distante É algo mais próximo a mim E com certeza eu acho Que esse livro Com tema natalino Ele é simplesmente perfeito A quarta perguntinha Pegar um livro Para ficar na frente de uma lareira Como a gente está no Nordeste Dezembro Esse calor Bem forte Já anunciando o verão Eu pegaria esse aqui Carlin Carlin Crone Que é sobre psicopatia Todo mundo conhece Mais ou menos a história de Joanne Inclusive foi Diz Diz que é um dos livros Que inspirou o Stephen King Para escrever E tem a coisa E eu acho que é um livro maravilhoso Para ficar debaixo de um ar-condicionado Numa coberta E ler assim Perdendo de vista Se esquecendo da vida É um livro maravilhoso Eu estou lendo Devagarinho A gente vai chegar lá Quinta pergunta Pegar um livro Que quer ler Num dia festivo Eu não tenho isso comigo Dia festivo Todos os dias Para mim são iguais Em termos de literatura E de leitura Mas um livro Que eu quero fazer isso Que nesse ano 2021 Não deu tempo Eu tinha separado esse livro A inteligência coletiva De Pierre Levy Mas aí Dentro da minha demanda De leitura Acabou que eu disse Não É um livro Que não é tão fino Ele é um pouco extenso Ele tem quase 200 páginas Mas a letra É bem pequenininha De filosofia Então filosofia Eu acho que é Para a gente Sempre estar lendo Mas como é um livro Que demora um certo tempo Uma certa calma É aquele livro Que está lendo Num dia festivo E se Deus permitir Em 2021 Vem aí E eu vou ler Inteligência coletiva Porque é um livro Que muito me interessa E Bora lá É Sexta pergunta Pegar um livro Tão bom Que te dê Arrepios Assim pessoal Livro Para dar arrepio Eu acho que eu nunca senti Isso não Mas Eu selecionei Isso aqui Escuridão Total Sem Estrelas De Stephen King Que é um livro de contos Maravilhoso E assim Como o Stephen King Ele puxa Para o terror Para o suspense Eu acho que é um livro Eu acho que é um livro Bem interessante Para causar algum arrepio Porque a gente nunca sabe Porque às vezes o livro tem um terror Um suspense Que não nos causa medo Mas eu acho que é uma boa sugestão de leitura E a sétima pergunta E a sétima pergunta Um livro da lista de Natal São livros Que eu já tinha interesse Mas quando eu li a obra Inclusive eu fiz Eu fiz resenha no canal Sobre ele Me veio a vontade maior De comprar três lisas especificamente Que eu pretendo dar Para mim A mim Em 2021 Que é Frankenstein O Médico e o Monstro E o Drácula O Drácula eu comprei Ainda falta receber Então assim Tá tranquilo Nem que seja aquela versão Mais simplesinha Mas eu pretendo comprar Porque Frankenstein mesmo Eu li na minha adolescência Então eu lembro da história Mas eu acho que Eu já estou na idade de releio Faz muitos anos que eu li E o Médico e o Monstro Eu não li E é um livro que me interessa Tá bom? É um presente que eu quero me dar No próximo ano Tá bom? Foi curtinha Foi só para brincar Sobre um pouco Com esse período Que é um período maravilhoso Deixa a gente muito alegre Muito feliz Eu acho que Final de ano é isso O Natal é isso E é isso Tá raro Estou aguardando você Fazendo o seu canal Tá bom pessoal? E para quem assistiu Muito obrigada E até a próxima Tchau